Agosto é considerado o mês em que se trabalha a importância do aleitamento materno. E para falar mais sobre essa prática e a importância também dos grupos de apoio para essas mães que recém se descobriram, é que eu converso agora com a presidente do grupo de apoio Supermães, Josemara Lima. É, você aí como líder de um grupo de apoio de mães, como é que você entende a amamentação, Josemara, e quais são os pontos principais para que mãe e bebê consigam ter esse momento pleno, digamos assim? Sim, bem, a amamentação é o nosso primeiro alimento, nosso primeiro nutriente, né? Então, assim, é considerado hoje o alimento mais importante do mundo, porque realmente tem esse valor incomensurável, porque nós temos ali no nosso leite materno todos os nutrientes que a criança precisa desde o primeiro dia do nascimento, né? Independente da via de parto, independente se essa criança nasceu a termo ou não, né? O leite materno, ele vai ser produzido, é o que a gente chama de específico, né? Ele é produzido para cada fase do bebê, de acordo com a necessidade que ele tem naquele momento. Então, desde o primeiro momento do colostro, que é considerada ali a primeira vacina do bebê, o leite materno tem uma extrema importância para a nutrição do bebê, para o vínculo mãe-bebê. Ele é de extrema importância para a proteção da saúde dessa criança até a vida adulta, porque já existem estudos de corte, estudos super confiáveis, que mostram que o leitamento materno influencia, inclusive, na vida adulta, na saúde geral, na prevenção da obesidade, né? As crianças amamentadas por mais tempo, elas tendem a ter um aumento do seu QI. Então, são muitos os benefícios para a infância e para a vida adulta, para o futuro das crianças amamentadas, né? E nós que trabalhamos em prol do aleitamento, nós sempre fortalecemos essa bandeira, né? De que a superioridade do leite materno, do aleitamento materno, e a importância do apoio, né? Então, especialmente para a mãe-bebê, a importância do apoio lá na gestação da mãe com informações, né? Com desmistificando questões da amamentação, no apoio à família também, com a desmistificação de muitas coisas que a gente escuta, como ter que dar chazinho, ou ter que dar água para o bebê antes dos seis meses, coisas que não são necessárias, e que atrapalham, né? Podem vir a atrapalhar a amamentação, como o uso dos bicos. Então, a informação é uma grande ferramenta, né? Para que o aleitamento possa acontecer. Poder dizer a essas mães que é possível amamentar sem dor, é possível ali com orientação, com um bom manejo, com um bom acompanhamento, que ela consiga, inclusive, sair da maternidade já fazendo o bebê numa posição correta, numa pega correta, vai auxiliar ela a não sentir dor, para que ela não tenha fissuras no amido, para que ela não tenha problemas mamários, né? E, especialmente, ter ali a sua rede de apoio, né? Então, os familiares que estão próximos, ou se ela tem uma rede de apoio paga, né? O apoio para as atividades da rotina, as atividades diárias, tudo isso é muito importante para que a mulher consiga prosseguir amamentando, e, especialmente, falando em retorno ao trabalho, que é ali na fase, né? Algumas mães retornam aos quatro meses, as outras aos seis, dependendo do vínculo que ela tem, né? As mães que são autônomas ou que trabalham em outras áreas, às vezes, tem mais dificuldade também dessa continuidade da amamentação. Mas também, né, o objetivo é informar que é possível manter a amamentação, mesmo com o retorno do trabalho, que essa mulher consiga ter uma rotina de extração, que essa família também esteja orientada para ajudar a dar esse suporte para ela. É, Josemara, quando a gente pensa, como você disse, né? Quanto mais a criança é alimentada pelo leite materno, mais são os benefícios que ela vai ter no seu desenvolvimento e também na vida adulta. Mas a gente vê, muitas vezes, o julgamento social quando uma mãe resolve prolongar essa amamentação, né? Às vezes, até quando ela passa dos seis meses, que a gente tem o aleitamento obrigatório, já existe esse julgamento. Como lidar com isso? Hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde adota, né, esta... Até houve um reposicionamento, né, porque antigamente falava assim, isso até os seis meses e continuar juntamente com a alimentação complementar. Então, hoje, a amamentação recomendada, então, tanto pelo Ministério, quanto pela Organização Mundial de Saúde, até os dois anos ou mais, né? Então, até a forma de falar e de orientar as mães também muda, né? E é muito, realmente, questões culturais, né? Então, muita gente acha ainda que chegou os seis meses, o leite materno já vira água. Então, ele nunca vira água em nenhuma fase ali da sua produção, né? Mesmo que a criança esteja com dois, três anos, ele continua produzindo aquilo que a criança precisa. Então, por exemplo, ele muda a sua composição. Até os seis meses, ele tem a composição necessária para o bebê naquela fase de desenvolvimento. Após isso, ele vai se reformulando também a cada necessidade. Então, quando a criança tem um resfriado, uma gripe, o corpo identifica e formula anticorpos através do leite materno, né? Agora, a questão, por exemplo, da vacinação contra a COVID, né? Já tem estudos comprovando, então, a formulação também dos anticorpos contra a COVID a partir ou da vacinação da mãe ou mesmo do, né? Se a mãe teve o COVID. Então, o corpo já da mãe identifica e faz uma formulação de proteção. Então, nós defendemos que a decisão de amamentar é sempre da mãe e da sua criança, né? Então, que ela esteja informada, especialmente, para ela escolher, né? Se ela quer perdurar, fazer uma amamentação prolongada acima dos dois anos, é uma decisão da mãe e que deve ser informada. Então, também existe, né? Uma outra influência na questão do cansaço, né? Então, utilizam a exaustão da mãe, o cansaço da mãe, para influenciá-la a desmamar e, muitas vezes, ela não quer, né? Então, eu falo assim que o processo de desmame, muitas vezes, é mais difícil para a mãe do que para o bebê. Porque, realmente, essa questão do vínculo é forte, a questão de auxiliar no sono do bebê, né? O próprio aleitamento materno, ele ajuda ali no momento, especialmente, que a criança está pegando no sono, né? Ter a maior quantidade de hormônios que vão ajudar essa criança no relaxamento, a ter um sono de mais qualidade. Então, assim, sempre colocamos os benefícios acima dos malefícios ou ali dos prejuízos, né? Então, não vai deixar a criança mal acostumada, não vai gerar nenhuma dependência, pelo contrário. Estudos, também, já da neurociência, comprovam que as crianças, que são também amamentadas por mais tempo, apresentam maior seguridade e maior vínculo emocional, maturidade emocional. Então, é muito importante a gente falar destes benefícios quando a gente defende o prolongamento da amamentação e a sua importância. A gente está com, nesse ano, o Agosto Dourado, ele traz uma campanha dizendo que a responsabilidade por garantir a amamentação é de todos, né? A gente falava um pouquinho dessa questão da volta ao trabalho da mulher, da questão da importância da família como suporte. De que maneira, Josemara, a família pode ter um papel essencial nesse processo? Além de não julgar, de não interferir nesse processo, né? Mas o que pode ser feito para facilitar a vida dessa mulher, principalmente nos primeiros meses do bebê? É, o prolongamento, a perduração da amamentação vai depender desses diversos fatores. Então, a família, quem vai ser o apoio dessa mãe quando ela retornar ao trabalho, precisa estar informada de, por exemplo, como eu devo ofertar o leite materno na ausência da mãe, né? Então, a importância, por exemplo, seja do pai, da avó, ou algum familiar que vá ficar, tomar conta da criança, né? Então, de que forma que eu vou ajudar ela a poder continuar ofertando o leite dela sem que o bebê desmame, então a gente recomenda o não uso dos bicos, né? Então, hoje existem alternativas muito, a primeira alternativa delas é o copinho, né? Muita gente, às vezes, tem medo, mas treinar essa família também, né? Então, para o uso do copinho, para que a criança não insira os bicos ali, e aí gera uma confusão de bicos, gera uma influência ao desmame, se a criança conhece outro tipo de bico, né? Ela acaba preferindo o bico artificial, muitas vezes. Então, ensinar essa família a usar o copinho, porque é mais fácil. Isso. O movimento da amamentação trabalha muito mais músculos da face e movimentos diferentes da língua do que o uso dos bicos artificiais. Então, também isso influencia diretamente, né? Então, o bebê, para amamentar o seio, ele utiliza, gasta muito mais energia, utiliza muito mais músculos da face. Tanto que isso influencia no seu desenvolvimento também de mandíbula, desenvolvimento de arcada dentária, né? Por essa diferenciação. Então, com a amamentação, ele utiliza muito mais mecanismos do que com os bicos artificiais. Então, é importante auxiliar essa família, informar sobre esses outros métodos, né? O uso do copinho, o uso da colher dosadora, né? Ali na fase que o bebê já está na introdução alimentar. Então, a gente consegue fazer uma rotina melhor de alimentos sólidos e do mamar. Então, se a mulher tem essa possibilidade de um intervalo no seu trabalho, ela pode, então, se ela tem uma dificuldade com a extração e o armazenamento do leite, ela pode ter alguém que leve até o trabalho para que ela amamente. Esse trabalho também é importante que possibilite um cantinho para essa mãe ter esse momento. Então, assim, são várias alternativas, né? Nós temos hoje no país algumas iniciativas que favorecem. Então, existe o projeto da empresa Cidadã, que são empresas credenciadas que querem ali ofertar a licença maternidade de seis meses para as mães. Então, hoje a gente sabe que isso acontece mais nos espaços do servidorismo público, né? Então, quem trabalha no âmbito municipal, estadual e federal já tem os seis meses de licença maternidade. Mas poder garantir esses seis meses já vai facilitar a amamentação exclusiva também até os seis meses desse bebê, né? A estratégia Alimenta e Amamenta Brasil, então, promover dentro dos ambientes de trabalho espaços em que essa mulher consiga fazer uma rotina de extração de leite, que ela consiga armazenar o leite para ofertar para o bebê, ou que ela possa ter esses intervalos ali para conseguir amamentar uma ou duas vezes durante o período de trabalho, pensando assim em quem trabalha, né? Período integral. Então, são algumas alternativas que vão auxiliar a mãe e a sua rede de apoio a dar a continuidade à amamentação. E você vê que é a informação acima de tudo, né? De todas essas coisas também. Exatamente. E, Josemara, pensando agora, não só na questão da oferta do leite para a criança, mas também na produção desse leite materno, né? Quais são as condições que essa mulher precisa reunir para que ela tenha essa produção garantida, para que isso aconteça de forma tranquila? Especialmente nos primeiros dias, a gente tem uma produção de leite muito alta. Então, é aquela fase que o seio da mãe está sempre muito cheio, né? Às vezes ela está amamentando de um lado e o peito está escorrendo do outro lado, né? Então, assim, os primeiros 30 dias, a produção é extremamente alta. A gente fala extremamente alta, porque o corpo vai entender a regularidade disso com o tempo. Então, por isso, o importante é a livre demanda para manter a produção. A primeira situação é manter a livre demanda, né? Então, quanto mais o meu bebê mama, mais o meu corpo entende que eu preciso continuar produzindo leite materno. Por isso, também, os bicos artificiais acabam influenciando, porque quando o bebê não está no peito e utiliza outro acessório, o corpo entende, olha, não tem ninguém com fome aqui, não vou produzir nada. E acaba reduzindo a produção do leite materno. Então, esse é um ponto importante, a livre demanda. A mãe estar em condições emocionais, né? Então, um ambiente que propicia ela alguma tranquilidade, apoio, reduzir estresse e exaustão perto dessa mãe, né? Então, a gente sabe que hoje a mulher, ela tem multitarefas. Então, ter quem a compartilhe todas essas atividades para que ela consiga, né? Ter ali uma fluidez na amamentação. Não existe, assim, um padrão de alimentação, mas que ela esteja bem alimentada. Inclusive, porque a amamentação a mãe também gasta muita energia. Então, tem mulheres que perdem o peso drasticamente nos primeiros três meses de amamentação. Então, para que ela não tenha baixa de nutrientes, é importante que ela tenha uma alimentação equilibrada, que ela esteja hidratada, que ela consiga ter algum momento de descanso, porque realmente o bebê, nos primeiros meses, demanda muito. Então, tem a privação do sono, tem toda essa rotina diferente, transformada depois do nascimento do bebê. Então, poder ter esse apoio externo faz uma grande diferença. E após o retorno dela ao trabalho, né? Ou as suas outras atividades, para que ela tenha, consiga, então, ter uma rotina de autocuidado, consiga ter um tempo de descanso, é de extrema importância para manter a produção do leite materno. E é o bebê mamando, né? Nós costumamos dizer assim que o peito, ele não é estoque, ele é fábrica. Então, se o bebê está mamando, mesmo que essa mãe tenha uma rotina de trabalho de oito horas por dia, mas o bebê mama antes dela sair, mama a hora que ela chega, mama à noite, a produção continua ok. E, Josemara, pensando em todo esse contexto que a gente está falando dos benefícios para a mãe, para a criança, estabelecimento de vínculo, desenvolvimento não só da sua saúde física, como também da sua saúde emocional, né? O que a gente precisa observar hoje, quando a gente olha os dados de Mato Grosso? A gente está conseguindo amamentar? Ou o índice está baixo? Eu vi uma pesquisa que me parece que em 2013 esse índice era de 36% só dos bebês amamentados. Isso mudou de lá para cá? Como é que está? Tem mudado, tem mudado, né? Mas, assim, o Mato Grosso ainda está aquém dos outros estados do país, né? Então, estados do sul, da região sul, por exemplo, já tem melhores índices de amamentação. E, especialmente, da amamentação exclusiva e desse período inicial. Então, Cuiabá, por exemplo, a faixa de desmame está ali entre 54 dias de nascimento, né? Então, nós ainda estamos aquém da meta que seria acima dos 50%, né? Acima dos 50% o índice de amamentação das crianças nascidas nesse período. Tivemos uma melhora, né? Comparado a 10 anos atrás, mas ainda temos muito a ganhar, né? Temos muito que informar ainda as famílias, temos muito que apoiar e incentivar a amamentação, porque o nosso índice de desmame precoce, que é esse desmame antes dos seis meses, especialmente, né? Ainda é muito alto, né? 54 dias de amamentação ainda é considerado muito pouco. E também melhorar essa questão da continuidade da amamentação acima de um ano até os dois anos, para conseguir garantir melhor saúde para as nossas crianças aí, e um futuro melhor também. O que está faltando para a gente conseguir avançar nisso, Josemara? Porque você falou para a gente, existe já uma legislação que possibilita que empresas deixem essas mães terem os seus intervalos de amamentação ou façam uma licença maternidade um pouco maior, né? É justamente a rede de apoio que ainda não está bem estabelecida? É a informação que ainda não está chegando na ponta? O que você considera? Eu considero que, eu sempre falo assim, que nunca é um fator só, né? São multifatores, então acredito que nós podemos, sim, melhorar o suporte de informação para essa mãe na gestação e nesse pós-parto imediato. Ter ali, especialmente, né, equipes de acolhimento na maternidade, na própria maternidade, né? Então, alguns hospitais aqui na capital, inclusive, são cadastrados como hospitais amigos da criança, que já fazem essa orientação da pega do bebê lá mesmo na maternidade, orienta a mãe, olha, observa essa mama, observa esse bebê como é que ele está mamando, avalia a língua, que é super importante, né, a língua do bebê. Então, esse suporte ali no pós-parto imediato é de extrema importância, né? Esses primeiros 15 dias, poder observar essa mãe, o trabalho dos bancos de leite também é incrível, porque eles também dão esse suporte, então, fortalecer essas ações positivas, né? Fortalecer essas redes de apoio, então, por exemplo, as unidades básicas de saúde, né? Que atendem a maioria dos pré-natais, dos pós-parto, então, nessa primeira consulta de pré-natal, que ela tenha informações atualizadas, né, que o profissional que vai atendê-la, o pediatra ou o enfermeiro que vai fazer as primeiras orientações, esteja informado. Eu acho que precisamos muito reduzir os mitos sobre a amamentação, né? Então, essa questão de leite fraco, esse leite não está se tentando nesse bebê, tem que inserir fórmula, acho que é muito cultural ainda, especialmente aqui no nosso estado. Então, a gente precisa reduzir esses mitos sobre a amamentação, precisa naturalizar a amamentação em público, então, a criança vai mamar quando ela tem vontade, quando ela tem fome, e é uma decisão da mãe se ela quer se expor, né, em local público ou não. Então, a gente precisa respeitar também esses espaços. e o fortalecimento dessas políticas, né, para que todas tenham acesso a elas. Intervalo e a gente volta já, não saia daí!